e estamos aqui na gruta do leite de maria aqui onde eu tô filmando é o cemitério mas ele tá fechado mas tem um visual lindo esse lugar é maravilhoso vou dar um 360 é que lá dentro não dá pra filmar que tem gente em oração é magnífico as oliveiras ai bisu 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 magnífico seu lugar só estando aqui pra ver saber mesmo sentindo toda a emoção imagini